É, rapaziada! Não teve jeito. Tomamos o papo. Por porta ainda. Deixa eu ver como é que tá dentro da base. Ah, ele veio pra pegar as armas da Sentris. Ai! Temos ainda um kit aqui. Kit não, uma arminha, né? Hum, faltou só uma madeirinha. Vambora. Vamos conseguir outro lugar. Ah, 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 ah. Opa. Aceito. Opa. Aceito também. Aceito. Fazer uma faquinha aqui de osso. Uh, um capacete também. Dá pra usar bandana assim junto? Não, não dá. Vou deixar só o capacete mesmo. Fazer aqui uma armadura pra nós. Um sapato. Pra não machucar o pezinho. Gerardo tá raidando tudo aqui. Eita, porra. Dura achar um lugar bom pra fazer base, mano. Dura aqui é tão cheio que onde você vai tem base. Até onde não dá pra construir, os caras constroem, velho. Diz que aqui é um lugar bom. O problema é... É a quantidade de bases que tem aqui, mano. É que sobrou alguma coisa pra nós aqui. É sobrado, né? Umas balinhas. Uh. Bom dia, meu amigo. Não, não, não. E aí, meu amigo. Ah, ele foi. O cara veio bater em mim? Eita, porra. Olha, entendi por que ele bater em mim. Por que você é de Mr. Tietchan para a Geisla? Eu sou do Brasil. E você? Você parece russiano. Finlândia? Oh! Que lugar de caldo! Finlândia. Bom de conhecer você, Max. Você joga videogames em Jango? Não. Eu sou de São Paulo. É uma cidade maior. Uma da maior cidade da América Latina. Você quer algumas armas? Sim, eu fui russiano. Não tenho nada. Eu só fui para construir uma nova casa. Alguém me aflita. Ok. Espere 5 segundos. Ok. Não tem problema. Minha companheira não me amou. E eu fui russiano por ele. Hehehehe. Wow! Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Eu amo a Finlândia. Todos os brasileiros vão amar a Finlândia. Ok. A gente vai aqui acumulando lute na basezinha aqui de Jarvan. Eu tenho o básico do básico. O que eu preciso? Eu preciso de espaço, na verdade, né? Estou sem espaço para nada aqui. Estou bem da gasolina. Eita, porra. Está tudo aqui mesmo. Uh. É. 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 Tá bom. Tá valendo. Materialzinho aqui. Mais um pouquinho. Hehehehe. Vou levar para casa. Mano, se liga. Aqui na área do... Da... Da safe zone. Hehehehe. Não tem lugar para eu fazer base. Não tem um lugar que não tem a base assim acumulada, tá ligado? Olá, meu amigo. Bom dia. Eu acabo de destruir. E estou procurando um lugar para construir uma nova casa. Mas... Não tem lugar para construir uma nova casa. Olhe mole que todas as torres aqui já foram raidadas. Vamos fazer aqui mesmo. Hehehehe. Onde as torres já foram raidadas. Vou fazer uma basezinha nova aqui. Ah, estão fazendo ali o... Como é que é o nome ali? O que é o seu nome? Ah, aqui não dá para construir por causa do... Da área militar abandonada. Está sem armário aqui? Não, está com armário. Deixa eu ver. Eita, pega. Mas é uma base grande aqui. Não parece ser uma coisa muito inteligente. Olha o tamanho das torres que tem aqui em volta ainda. Eu vou fazer uma aqui pequenininha. Fuck. Hehehe. Se der bom, deu. Se der ruim... Tem problema não. Por que eu não consigo construir aqui? Ah, porque aqui é a estrada. Aqui está bom. Aqui está bom. Bom, eu ia dar uma... Upada nessa base aqui, galera. Mas está tendo uns raid aqui em volta, mano. Fiz uma base básica aqui também. Ó. Quadradinho. Aqui no H6. Mas está tendo um raid aqui para cima. Estava, né? Perdei minha primeira tome aqui, ó. Minha única. Essas bases estão tudo raidadas. Ó. Já acabou, já. Não. Ela está raidando na ilha. Aqui, ó. Ah! Ali é ele que eu morri. Eu roubei a gasolina do cara. Vamos lá. Vamos dar uma zoiada lá. Ele está raidando aqui perto. Ai, cacete. Ó lá. Eu nem peguei a gasolina que eu roubei dele. Ah, esse pai está raidando essa base murada aqui, ó. A coxa. Vamos lá! Achei! Ali é onde estavam os corpos, ali. O cara colocou uma... Tomou? Ó. Tomou? É que eu não tenho proteção, mano. Eita, que atleta treta. Bom pra treinar Bolt. Ó. Eu não posso sair daqui. Correr olhando pro chão. Por que eu matei ele e nem vi? Provavelmente não. O cara fugiu? O cara fugiu, mano. Ah, porra. O cara fugiu... O cara fugiu... O cara fugiu... Uh Morreu Tá O que ele tá fazendo? Ele tá raidando essa base aqui É isso Ah, tem centro ali, velho Tá tentando raidar por ali Pelo jeito É pra que eu entendi, tem dois caras raidando Tem o dono da base, pá, defendendo Sério que o cara conseguiu se matar? Eita, porra Tá aqui tentando dar counter Ó lá E pá, morreu Tomou? Eu não sei quem que é Mas eu não vou ficar aqui não Eu vou fazer o que aqui? Gastando bala? Ui Ó, o cara aqui me matou Morreu também E aí A CIDADE NO BRASIL Uh, já que lucrei Ui Acho que era o dono defendendo a base Vamos vazar Bom, tava indo lá Pra quebrar a centre do cara Mas eu cheguei na base Tinha alguém fazendo aqui, ó Como é que é o nome ali? Área militar abandonada Vamos ver se tem algum lootzinho Pra gente, eu preciso de componente Pra gente poder fazer arma E desmontar um pouco Pra poder fazer metal de alta e Pegar a mesa 3 Bota o metal de alta Pra gente construir a mesa 3 Então eu preciso de componente Pra gente poder reciclar, mano E aqui é um bom lugar Eu acho que ele morreu Vou fazer uma bola Pra gente que pode comer Vamos ver Como é que é isso? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mano, no espaço de 5 minutos Eu perdi tudo que eu tinha Mas que caceta Opa Mais um Ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, temos quatro sentries aqui em cima e um aqui embaixo, defendendo a base. Só ligar ela aqui, pra ninguém pousar aqui dentro. Só que acabou o material, mano. Vou ter que farmar. Metal, sulfur pra fazer bala. Porque tem, tipo, 40 balas em cada sentries só, então praticamente não dá pra nada. Vou ter que ir lá pro gelo dar uma farmadinha. Metal, pedra, tudo. Pra gente poder... Cheguei essa base aqui, ó. Acabou tudo. Tem manada. Tem macaque, ó. Caceta, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.